O Brasil investiga a suspeita de rastreamento de veículos de funcionários da Prefeitura de Itajaí, no Litoral Norte. Mandados de busca e apreensão foram cumpridos na casa de uma vereadora do município. O marido de uma vereadora de Itajaí é suspeito pela instalação de rastreadores ilegais no carro de uma assessora do gabinete do prefeito e no veículo de Tiago Morastoni antes da campanha dele a deputado estadual. O secretário de Desenvolvimento Econômico descobriu o rastreador no carro no dia 5 de agosto. Registrou o boletim de ocorrência e abriu uma notícia crime. A Divisão de Investigação Criminal da Polícia Civil de Itajaí cumpriu mandados de busca e apreensão na casa da parlamentar e o celular foi apreendido. Esses equipamentos são utilizados dentro de uma investigação policial, sempre sob supervisão da autoridade policial, presidente do inquérito policial, e mediante, em alguns pontos, quando necessário, de algumas autorizações, até judiciais, se for o caso. No caso em específico, nós estamos apurando a situação ainda, o inquérito policial está tramitando na delegacia responsável pela investigação, nós estamos aguardando os resultados e, logicamente, também instauraremos aqui uma sindicância investigativa ou processo disciplinar diretamente para apurar a conduta do policial no âmbito funcional. Em nota, a Prefeitura de Itajaí informou que aguarda os desdobramentos da investigação pela Polícia Civil de Santa Catarina para tomar qualquer tipo de providência. O secretário disse em nota que não retirou o rastreador do veículo por orientação da polícia e seguiu por mais 20 dias com o equipamento acoplado na traseira do veículo particular. Ele complementa que foram dias de medo pelo que pudesse acontecer e que não faz ideia do que pode ter motivado o ato criminoso, mas que conta com a investigação policial para apurar o caso. Já a vereadora esposa do investigado, também por nota, afirma que lamenta o uso político das instituições na tentativa de abalar a imagem dela.